Olá meus amores, estou de volta com mais um Nightsince Hoje nós vamos falar de um lançamento bem bacana que foi pedido muito pelas meninas lá As minhas seguidoras lá no Nightsince, no meu grupo no zap E hoje nós vamos falar do Drama Queen Aqui diz assim, dramática eu que nada, dramática é o meu cabelo que não quer ficar nutrido de jeito nenhum Então não precisa de drama meu filho, não precisa de drama minha filha Nós vamos hoje falar um pouquinho dessa máscara que é um creme nutritivo restaurador Ela é mais que uma máscara, é para cabelos secos Vamos falar agora um pouquinho do que vem nela, para você ficar bem aí antenado Mas antes de eu continuar esse vídeo, já é de prática aqui no Nightsince, gata Você já é inscrito no meu canal? Não? O que você está perdendo tempo minha filha? Se inscreva nesse canal, clique em gostei, vem fazer parte da família Nightsince para a gente ficar bem juntinho Tá bom? Agora vamos continuar falando um pouquinho dessa maravilha aqui Ela é uma máscara que é 67% de ativos derivados do coco em sua formulação Tudo de bom Segundo, ideal para cabelos muito secos, descoloridos, com mechas, coloração e ou relaxamento Top de linha Ele é rico em proteínas, vitaminas, lipídios e ácido graxos Surreal, adoro Age profundamente na cutícula capilar, garantindo maciez e seus cabelos Dos seus cabelos, ponto Perfumado com óleos essenciais, naturais, fragrâncias, consolventes, vegetais Maravilhoso Gente, palmas para essa linha Porque é tudo que o nosso cabelo precisa Antes de eu continuar falando um pouquinho mais dela, sobre a sua composição e o que eu achei dela Vem conferir comigo o passo a passo desse drama aqui, minha filha Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto